E vamos lá, eu vou usar uma estratégia similar àquela estratégia que eu usei daquela vez que a gente se defendeu de vários lados, né? Olha o que eles estão fazendo. Por algum motivo o nosso inimigo tá indo pro topo de uma montanha. Ah, eles estão se reposicionando devagar, né? É bem estranho quando eles fazem isso, mas... Eles têm razão. Se reposicionar é o certo aqui. Eu vou ficar usando os cavalos pra recapturar o que eles capturarem. Eu vou tentar matar o general deles aqui. Vou tentar matar esse cara, porque esses caras são muito fortes. Se eu conseguir matar esse cara... Não, não deu. Correu pro meio aqui. Babaca. Deu debuff em mim. Deixa acabar o debuff dele que eu mato ele. Tá sumindo. Vou matar ele. Pronto. Esse cara tá morto, esse general aqui. Ou ele vai morrer pros tiros que ele vai levar, ou eu vou matar ele. Esse cara tá morto. Esse cara tá fudido. Já era. Morreu aqui. Eu só não vou clicar aqui pra não correr o risco de... Acabar. Aí, morreu. Pronto. Pronto. General inimigo caiu. Já era. Acabou aqui. Um dos generais. Ah lá. Os caras entraram em Benzerk. A inteligência artificial desse jogo não é muito boa, não. Eu já falei isso várias vezes, né? Mas... Faz mais sentido quando você tá jogando. Boa. Agora eu ataco os azagaieiros e esses caras aqui. Aqui vai ser pesado. Mas aqui é nosso já. Já tá controlado aqui. Aqui já é nosso... De começo já. Esses caras vão tentar chegar por aqui. Os lançadores de machado não vão conseguir. Ah, comentem aí se vocês querem ver mais uma campanha jogando de Namã. Ou com o Mulu. Ou com a Rainha Zurong. Eita, cadê o Espirro? Maluco? Do nada, o Espirro. Beleza. Já tamo matando os caras aqui. Podoqueiros são fracos. São insignificantes. Não aguenta não. Aqui é nosso. Vamos atacar pelas costas aqui. Beleza. Vamos continuar indo pra cima. Eu não quero tretar com elefante, cara. Elefante é forte. Sai fora. Continua perseguindo esses merda aqui. Beleza. Fizemos recuar aqui. Eu acho. Beleza. Fizemos recuar os lançadores de machado. Cara... É a briga dos selvagens, né? Bandidos versus... Versus indígenas. Namãs. É a briga. É a guerra dos selvagens. Beleza. Essa mulher vai pra lá. Tá. Papapam. Botamos ela pra recuar. Os elefantes não são tão rápidos. Abelhas são mais importantes que Luísa Mel. Tá. Beleza. Vamos colocar todos os arqueiros desse lado aqui. É aqui que a gente precisa deles. Aquela mulher vai voltar. Eu tenho que ficar ligado. Tem que ficar ligadão. Vamos charjar os guerreiros da Ravina, que eles são fracos. Ó. Maluco. Os caras aguentam a charge. Dizem que eles não aguentassem o charge. Não aguenta. Olha só. Vamos mirar com as nossas flechitas aqui. Ah. Eu vou mirar nas víboras ocultas, né? Quanto mais rápido eu puder mandar embora... Melhor. Não, desgraça. Sai. Os elefantes prenderam a gente aqui. Eu ainda não vou queimar isso aqui. A gente ganha isso aqui fácil, fácil. Esses caras sem escudo, não tem? Olha isso, velho. Sai daqui, mulher. Vou matar essa mulher, cara. Foda que tem muito elefante aqui. Vou sair daqui primeiro. Sai, 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 sai. Eu não quero perder esses cavalos. Eu quero usar eles pra sabotar os inimigos. Vamos atacar pelas costas aqui os inimigos aqui. Eles estão em frenesia, mas eles vão perder pra gente, esses trouxas aqui. Beleza. Tem bastante força do vale aqui, mas a gente ganha. Estamos sem munição. Vem pra cá. Acabou a munição, vem pra cá. Os próprios inimigos também estão envenenados, é uma impressão minha? Parece que a gente envenenou os caras também. De algum jeito. Vamos vir pra cá. Maluca, essas víboras não morrem, cara. Meio que acabou a... Acabou qualquer chance de acabar com eles aqui. Vamos voltar pra cá. Talvez a gente... Taca fogo aqui. Taca fogo aqui pra matar os elefantes. Taca fogo. Taca fogo aqui. Taca fogo. Ah, velho. Não tacou fogo, cara. Taca fogo. Queima aqui. Alguém taca fogo aqui, velho. Não, 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 não. Não aceito isso. Ninguém tacou fogo aqui, velho. Ninguém tacou fogo ali. Ninguém. Ninguém. Os caras entraram em combate, mas não tacaram fogo ali. Vamos peitar as víboras aqui, mas elas vão fugir. Vamos matar os elefantes deles, que sem os elefantes eles não conseguem fazer muita coisa, não. Vamos chargear aqui nas portas dos caras. Boa. Cavalo acabou com os malucos aqui. Eu sabia que esses cavalos seriam úteis. Ha, ha, ha. E pra cá. Conseguimos tacar fogo nessa merda aqui. Por algum motivo. Minha infantaria toda tá morrendo queimada. Mas a gente conseguiu tacar fogo aqui. A generoa dos caras vai tudo morrer. Olha os caras aqui, mano. Tudo louco da cabeça. Ha, ha. Vou matar esses guerreiros da rabina aqui. Boa, botamos inimigo pra correr aqui. Esses caras não fodem não, maluco. Que dificuldade, cara. Fode, maluco. Boa, fugiu. Perfeito. Vamos correr pra cá que a gente ganha aqui. Vamos chargear os azagareiros. Não é que a gente tá ganhando aqui? Impressionante. Sério que botou meu bandido pra correr aqui? Complicado, né? Tô batendo essa mulher aqui. Essa habilidade dela de botar pra correr é complicado. Eu detesto essa habilidade dela, mano. Beleza, seguramos o máximo que deu aqui. Foi o máximo que deu, cara. Se a gente não ganhar agora, a gente tá ferrado aqui. Vamos sair daqui com os cavalinhos? Uns pocotós? Aquela mulher ali e os machadeiros dela vão... Vão tancar o suficiente, mas não vão matar a gente, não. Maluco, que desgraça, cara. Vamos acabar com esses bandoleiros aqui. Eu achei que desse pra ganhar essa batalha. Talvez a gente tenha feito algo errado. Não tenho certeza, mas talvez a gente tenha feito algo errado aqui pra perder essa batalha. Ah, não! Tá todo mundo fugindo! Caramba, cara! A gente vai retomar o porto, galera. Ah, derrota corajosa! Ah, derrota corajosa! Oh, mãe, fortuna! Até na derrota! Olha isso, hein! Do nada um ataque dos caras aqui... Olha! Eu acho que eu consigo botar pra arregaçar com os dois exércitos deles aqui. Mas será que eu deveria correr pra lutar com um só? Vamos lá! Eita! Uma facção dos turbantes amarelos instaurada. Olha lá! O Salpi, depois que saiu da nossa coalizão... Ele ficou meio louco da cabeça, né? Ele tá tretando com um monte de gente, né? Beleza? Mas a administradora aqui do lugar vai ganhar um bônus pro cavalinho dela. Seguinte... Olha isso aqui! Do nada os nossos inimigos aparecem aqui no nosso encalço. Deixa eu ver... Atacá-lo... Deixa eu ver se eu consigo atacar ele. Batalha noturna? Vamos fazer uma batalha noturna aqui contra esses selvagens aqui? Não tem arma de cerco, né, selvagem? Aê! 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 Vamos lá! Eu posicionei todo mundo... No melhor lugar possível aqui. Vamos vir com o nosso... Lendário Yan Bai Hu. O tigre branco. E vamos dar umas... Flechadas aqui. As pedradas estão caindo doído, né? Vai, Yan Bai Hu. Pelo amor de Deus, atira! Boa! Eu vou vazar daqui. O meu irmão... Talvez possa duelar, né? Pronto. Desafia essa mulher aqui. Olha os tigres! Os tigres estão tudo vindo pra cima da gente aqui. Deixa eu tirar esses caras daqui. Cara, é impressionante. Os tigres estão lutando com o meu personagem durante o duelo. Não. Ih, parece que eles estão atrapalhando o duelo, não é? Que estranho, os tigrinhos. Ah lá, os tigres, cara. Eles ficam atacando o cara no duelo. Caramba, que ignorância. Vou ativar a cura em mim. Pô, matei a mulher. Vamos voltar com o Yan Bai Hu. Meteu umas flechadas envenenadas do outro lado ali. O cara não vai voltar pro cavalo, não? Vamos lá. Maluco, matou dois tigres com uma porrada só. Bora duelar com mais um aqui. Todo mundo quiser duelar, eu vou duelar. Só não vou duelar com quem não quer duelar, porque eu respeito. Agora vai começar a flechada explosiva, que vai acabar com todo mundo. É agora, maluco. GG. Dano em área. Caramba, olha os tigres. Caramba, os tigres tiram a gente da formação, eu não sabia. Quer dizer, eu não lembrava, né? Que eu joguei com essa facção. Vem pra cima. Taca fogo aqui. Por um motivo só... Ah lá, ganhou duelo. Ganhou duelo. Flechada de fogo pra quem tá evacuando aqui. Ganhamos aqui, acabou. Meu maior problema com os Namano, sendo sincero, é que eles são uma DLC, né? Uma expansão, então meio que... Meio que eles são fortes, mas... Só se você descer pro sul da China, né? Eles não são uma ameaça pra todo mundo, até o endgame, que é quando eles começam a unificar as tribos deles. Se ele fosse uma ameaça mais early game, né? Se eu pudesse ter eventos de invasões de Namã nas minhas terras, Tipo, se eles fossem uma facção de horda... Apesar de que eles não eram uma horda, né? Eles ficavam no sul da China. Seria mais legal. Tipo... Os Beastmen do Warhammer 2 e 3, né? Seria maneiro. Hahaha, morreu! Um no coco e outro no relógio, galera. Toma! Olha! Tem uns lendários aqui, hein? Mata! 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 Vocês nunca serão um de nós! Acaba com eles! Beleza! Conseguimos umas defesas boas aqui. O negócio é o seguinte, né? Temos que descer agora e proteger o que é do nosso aliado, né? Aqui já não dá pra atacar. Aqui já foi. Beleza, eu vassalei um cara que eu ia destruir. Isso fez bem pra mim. De um turno pro outro eu não me ferrei tanto. Eu vou tomar essa fazenda aqui agora. Tomara que eu não perca ninguém. Beleza, eu não perdi ninguém. Hahaha! Perfeito! Perfeito! Você lidera, Machal! Pronto, você é o general comandante agora. Dá um upgrade aqui. Melhora. Ué, por que que eu tenho que ir? Mercado Negro. Barraca de alimento. Vamos fazer barraca de alimento? Que ela dá ordem pública. Tá. Faz mais bandido aqui. E comida. Esse exército aqui vai ser o exército que vai peitar a gente. Supostamente, né? O exército dessa mulher aqui já ficou parado o suficiente. Vamos meter porrada no maluco aqui. Já que o nosso inimigo não quer lutar com a gente, ele se recusa. Deixa eu ver. Exigir rendição não dá. Eu vou ficar parado aqui. Vamos continuar o cerco aqui. Eu vou tomar esse lugar aqui. Eu vou me vingar da humilhação que eu sofri. Ahn, vamos vir pra cá. Porra, mas eu devo vir pra cá ou vir pra cá? Qual que é a dificuldade de... Porra. A dificuldade de fazer uma rota decente nesse jogo é maravilhosa, né? Eu acho que esse cara aqui vai atacar o Shuzalmas. Ele vai perder pra esse maluco aqui, pra essa selvagem aqui. Os caras, eles... Ignoram o poder dos selvagens, né? Ei, o rei Menhu tá aqui, maluco. Vitória incontestável. Eu posso tomar a passagem pra mim. Cara, o Menhu tá ali, cara. Tá, vamos ocupar. Eu não quero que os selvagens tenham uma passagem pra eles. Por isso eu vou ocupar. Caramba, mas aí ser atacado nela é complicado, né? Vamos usar aqui a parada dos espólios pra encher a nossa vida. Ter o Menhu aqui é um problema. Vamos quebrar o Mulu aqui. Vou ter que entrar no território do Salpi. Foi mal. Foi mal, Salpi. Eu precisei. Ah, morre. Foi mal. Eu queria poder voltar. Aí, eu voltei. Eu voltei. Não queria ter invadido, mas... Ó, o cara correu de mim aqui, galera. O cara correu pra não perder a cidade. Ele vai perder a cidade, né? Correu pra não morrer. Beleza, vitória incontestável. Eu nem sei porque eu vou perder unidade se eu tenho a maioria das armas de cerco aqui, né? Beleza, eu tô perto de chegar no meu inimigo. No Liu Yan. No reino de Xun. Eu tô perto de chegar lá em cima. E é o nosso objetivo aqui. Upgrade na cidade. Eu tô me curando. Deixa quieto aqui. Pera aí. Vamos curar todo mundo de uma vez só? Deixa eu... Eu tô com a parada da logística prejudicada, né? Os caras, eles... Sabotaram a gente de um jeito escroto aqui. Olha só. Aqui já é território do meu inimigo. No que eu tomar isso aqui... Eu já vou poder atacar o cara. Ele não é meu... Ele não tá meu inimigo ainda hostil, né? Mas ele já é meu... Meu rival do território aqui. Eu vou vir pra cá, pra baixo. Não sei se eu posso atacar. Acho que não tem como atacar ninguém aqui. Será que eu tenho como usar? Vamos vir aqui. Será que eu tenho como atacar aqui? Vitória pírrica. A guarnição ganha. Brincadeira. Esse era o meu espinhão, galera. Eu podia ter convocado ele de volta. Vamos convocar ele de volta depois. Ele virou... Ou eu convoco agora? Vamos vir aqui. Manter, fortalecer comércio, extrair espião. Pronto. Volta. Ele voltou. Hahaha. Eu acabei com o meu inimigo fazendo isso. Eu literalmente quebrei a capacidade deles agora. Extraindo de volta o meu espião. Ele agora volta pra minha facção. E ele volta a nos ajudar na nossa campanha aqui. Eu preciso acabar com o meu inimigo aqui em cima, né? Não vai ter como. Paz não é uma opção, né? Peace is not an option. Vamos lá. Vamos vir direto pra cá. Aqui. Paz o cerco. Maluco. Vamos ver o que dá pra dar upgrade agora. Você. Tudo que for caro, eu vou dar upgrade. Não tô muito afim de dar upgrade em coisa nova, não. Sinceramente. Aqui eu vou dar... Aqui é reino de Yuan. Vamos pegar... Ordem pública, vai. Aqui eu vou dar upgrade aqui. Pronto. Melhorei esse lugar. Aqui em Redong. Talvez eu deva fazer uma cidade anárquica. Né? Ela tem bastante comida. Consome bastante comida. Mas ela é muito boa de... Você dar upgrade, né? Eu consegui melhorar aqui a administração. Vamos fazer... Estalagem ou forjas militares. Eu vou fazer mais... Isso aqui. E a administração. Deixa eu revoltar, que os caras são trouxas, né? Vamos convocar um pequeno exército aqui. Pronto. Convoca esse cara aqui. Pronto. Fica aqui. Ele tá fraquinho, né? Mas ele já já vai se recuperar. Deixa ele aqui. Ele vai acabar com todo mundo. Dá upgrade aqui. Dá upgrade aqui. Talvez eu deva fazer uma cidade anárquica aqui também. Pra gente poder ter uma melhoria no nosso... No nosso território. Maluco, é muito dinheiro pra fazer uma... Uma cidade de bandidos. Custa muita grana, cara. Mas a gente consegue. Ahn... Os demais territórios... Tá tranquilo. Vamos só passar o turno agora. Acabamos com os bárbaros. Lubu quer sair da coalizão? Tá bom, Lubu. Vai lá. Tá bom. Ah, Zhang Fei. Ah, Zhang Fei. Você é muito burro. É o seu fim. Tchau, Zhang Fei. Caraca, o Mainhu me atacou. Ahn... Deixa eu ver se eu recuo. Pô, ele atacou a Bastilha. Cara. Eu não quero lutar. Eu não quero lutar isso aqui. Ahn... Eu não quero lutar essa batalha. Aí é foda. Complicado, né? Vou ter que lutar. Vamos lá. Quick save. Eu tentei fugir com o meu... Com o meu exército aqui, cara. Ah, mano. O cara me ferrou. E... Vamos lá. Cara, olha isso. Como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu vou me defender? Dos meus inimigos. Ahn... Estando posicionado aqui. É bem estranho, né? Ahn... O meu personagem, ele vai vir pelo outro lado. Vamos lá. Eu não sei como que eu vou fazer isso, não. Duelo aqui só vai dar merda. As unidades estão todas vindo pelo canto, cara. Eu acho que eu tô ferrado aqui. Se eles atacarem a cidade primeiro... É capaz da gente segurar um tempão aqui o combate. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue aqui. Caramba, a gente tá vindo pelo cantão aqui, né? Vou posicionar as armas de cerco tudo aqui. Vou atacar esses guerreiros tigres aqui. Eles não soltaram os tigres ainda. Vou atacar. Posiciona todo mundo aqui. Eu acho que eu consigo posicionar geral aqui, hein? Vamos lá. Flechada na matilha de lobo. Dano em área. Maluco! É muita coisa. Eu vou mirar lá no meio. Com essas unidades aqui. Beleza, a gente ganhou aqui. Eu acho que dá pra ganhar do Meihu, hein? Eu tenho uma ideia de que dá pra ganhar aqui. Meu Deus, esse cara aqui tá apanhando muito. Esse cara aqui tá apanhando que nem uma prostituta, cara. Malditos tigres, cara. Os tigres não morrem porque eles ficam atacando a gente, né? A unidade que comanda o tigre. Beleza, matamos os tigres aqui. Faz aqui uma formação maneira. Oh, porra. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou meter pedrada lá. O máximo que eu conseguir. Vamos fazer uma formação aqui de defesa. Resistência investida. Vou usar menos arqueiros possível. Impossível não é. O que é interessante, inclusive, é que o jogo ele já meio que igualou aqui, né? A barrinha já tá até igualitária. O foda é que eles tomam a cidade da gente e eles prejudicam a gente, né? Vamos lá. Esse cara não vai me chargear. Ele vai morrer se ele fizer isso. Ah lá. A balista tá fazendo um estraguinho aqui. Esse cara vai... Ah, talvez... Talvez eu use a cavalaria pra chargear ali, mas não. Vou meter flechada nos caras aqui. Eles focaram em tomar a cidade, o que é certo, mas eu não tô dentro dela. Pode tomar a cidade à vontade, eu não tô aí dentro. Vamos atacar os caras aqui. É incrível, né? Como um monte de bárbaros, um monte de selvagens... Eles têm uma vantagenzinha contra a gente, né? Beleza, eu vou mirar... Eu não vou mirar esses caras porque eles têm espudo. Não sei se vale a pena. Vamos vir pra cá, pra trás. Vale a pena, não. Mete bola de fogo. Os caras estão se espalhando agora. Eles estão se comportando como uma batalha de cerco agora. Eles estão dentro da... Do lugar, agora meio que é deles, né? Vamos vir pra cá. Vou matar esses caras aqui com a cavalaria. Toma, uma pedrada. Eu acho que eu posso dar sneak attack aqui. Vamos vir aqui. Vamos dar um sneak attack aqui. Ah lá, os caras estão fugindo, peraí. Ah, eles estão tomando flechada daqui de dentro, né? O Menhu tá no cavalo. Não tá em elefante. Isso é bom pra nós. Enquanto tá voando pedrada lá dentro... A gente atira aqui. Agora a gente faz o seguinte, né? Posiciona todo mundo aqui na frente. Rapaz, baita batalha, hein? E vem pra cá todo mundo. As siege weapons. Vamos vir pra cá? Queria poder virar esses caras pra dentro aqui. Não tem como, né? Ou tem? Não, eles viram só um pouquinho. Beleza, enquanto isso... Eu tô em formação aqui esperando. Derrota corajosa! Putz! Eles pegaram o centro da cidade. Que burrice a minha. Bom. A gente tentou. Vamos encerrar. Beleza. Olha isso, cara. Ah, meu exército foi destruído. Maldito! Hum... Isso aqui a gente ganha. Deixa eu ver. Vamos lá. Ih, vamos lá. Vão vir reforços do lado inimigo. Mas eu acho que a gente ganha isso aqui. Vamos se aproximar um pouco. Talvez os cavalos deles arrumem problema. Mas dá pra ganhar. Vou me aproximar mais um pouquinho. Ficar um pouco mais próximo. Eu tô achando que esses caras não vão vir pra cima. Vai acontecer aquela merda que eles vão... Olha lá. Eu é que vou ter que ir. Não é possível, né? Que eu é que vou ter que ir pra cima. Agora ele tá vindo. Vamos ficar no mato esperando, né? Melhor coisa que a gente faz. O range das balistas é até aqui. Olha, eles tinham toda uma vantagem, né? Uma torre posicionada, outra torre. Eles vão perder essa vantagem toda. Toda essa vantagem deles vai embora agora que eles estão vindo pra cima. Essa mulher aqui eu vou deixar bem perto do melee. Pra ela fazer a mágica dela. E pra cá. Duelo. Ah, não vou duelar com ninguém, não. Ela até tem uma habilidade de tenacidade pra duelar. Mas fora isso. Cara, eu ainda não acredito que eu perdi aquela batalha porque o inimigo tomou a cidade, mano. Eu mereço. Eu mereço. Por isso que eu não fico voltando as batalhas pra fazer direito. Porque eu mereço perder. Sem contar que o jogo não fica interessante, né? Se a gente não perder umas batalhas também. Venham, venham. Vou meter umas flechadas nesses lanceiros aqui. Vamos ver se a gente mata alguns. Aê, tá morrendo tudo aqui. Balista. Ah, balista tá acabando todo mundo. As milícias de sabre montadas, elas são praticamente indestrutíveis, né? E se eu mirar nos cavalos, hein? Será que dá dano? Vamos lá. Olha. Tá matando os cavalos, né? Não tá ruim. Tá acertando os caras. Acho que chega de tentar acertar a balista. Vamos mirar aqui no meio. Beleza. Já botamos metade do exército inimigo pra correr só na... Só na brincadeirinha aqui. Beleza. Beleza. Esses caras aqui não viram o meu personagem aí. Minha... Minha... Minha unidade de lanceiros escondida aqui, né? Beleza. A balista tá matando todo mundo aqui. Minha unidade de ane a panando junto. Oh, não tem que olhar para daqui. Ah, vou... Meterei flechadas Não terei pena Aquela bugada boa do áudio Pronto, ativa aqui Os caras estão desesperados, eles vão vir pra cima de mim agora Boa, venceu o duelo A mulher que venceu o duelo parece que ficou com a vida baixa Metendo tiro de balista aqui na cavalaria Mano, as cavalarias tancam tiro de balista É impressionante a cavalaria de sabre É muito forte Vou duelar com a mulher Vou ganhar dela ainda Parte pra porrada todo mundo, né? Eu tô aqui e continuo atirando Ok Agora é só esperar que acaba Vamos lá, avançar aqui até o duelo acabar GG, mano Vai morrer, trouxa Eu avisei que eu ganhava isso aqui Beleza Beleza Morreram os três, cara É meu Convidar a Lubu pra coalizão? Tá bom Lubu saiu Ah, oficial corrupto? Ah, recusa Portões abertos? Tá bom Beleza Aqui a gente Dominou aqui a nossa Vamos tomar a cidade aqui Derrota corajosa, mano Derrota corajosa, velho Qual é o intuito dessa... Isso não faz sentido nenhum Eu literalmente dizimei meu inimigo O jogo entende como derrota Vai entender Tomei aqui de volta, é meu Ocupa aqui de volta Faz aqui as paradas Treino de agrupamento Melhor aqui Melhor aqui Pronto GG Agora eu quero ver tomar esse negócio aqui de mim Desgraça Ó Eu acho que já dá pra tomar o território do Dodi Vamos ver aqui Ele tem um exército grande aqui Mas eu acho que eu consigo enfrentar esse merda aqui Não tem que ter pena, não Eu não tenho arma de cerco com esse exército aqui Mas eu tenho cavalo E muita convicção Vamos saquear aqui o território do cara Saquear pra cá pra ele não receber reforço Seu bosta Ahn... Ahn... Pra cima seria perda de tempo Bandidos Ahn... Mercadão Eu vou fazer um monte de coisa foda aqui Bandido Pra ver se a gente segura Ah não Venda de comida não Ah Já foi Já foi Vamos tomar aqui agora Vamos descer aqui Tomar esse território aqui que vai ser nosso E a gente já vai poder entrar em guerra com outro reino ali em cima, né Ahn... Ahn... Olha a bandidinha Você veio pra cá, né Tá morta Adeus, coitada Maluco Executa 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 todo mundo No endgame Eu opto por executar os inimigos Porque... Eles simplesmente dão trabalho, né Eles vão ficar dando trabalho pra gente Após turno, após turno, voltando à vida, né Então é melhor matar Eu tenho batalha noturna? Esse exército? Ahn... Eu não tenho Deixa eu ver um negócio aqui Dá pra acabar com esses dois aqui Vitória incontestável Pronto Fazendo isso a gente corta os reforços do nosso inimigo, né Nosso inimigo não consegue reforço desse lado aqui Vou recrutar esse cara Ahn... Mata essa mulher Ahn... Eu vou recrutar essa mulher também, tô precisando Beleza Sejam bem-vindos à nossa... Pacção Honoráveis mestres Ahn... É, aqui a gente tá fazendo o cerco de novo Aqui eu tinha derrotado... Ah, eu tava subindo, não tava? Vamos direto lá pra cima Vamos direto lá pra cima Que é a melhor coisa que a gente faz Será que eu consigo vir pra cá, dar a volta? A gente tomou aquela surra do Menhu Eu fiquei meio desnorteado Mas acho que dá pra ganhar dele Recruta aqui Recruta de novo os caras Recruta de novo a mulher aqui Pronto, agora a gente tem de novo um exército foda Esse exército é capaz de se defender do Menhu Tenho certeza Tenho certeza que a gente acaba com ele se ele vier pra cima Não vai ser nem... Não vai ser nem problema acabar com ele Hum... Esse cara sozinho aqui, hein? Dá pra bater nos bandidos? Pronto, mata os turbantes amarelos Ou não Libera essa merda, vai Deixa a rebelião acontecer mais um pouco Vamos pra cá Cara, eu vou encerrar por aqui, galera No próximo episódio a gente continua nossa... Nossa conquista Das terras dos ossos inimigos aqui E eu passei pelo território do meu inimigo de novo Do meu ex-aliado Bom, vejo vocês no próximo episódio de Total War Three Kingdoms E a gente tá quase tomando Quase tomando a capital Um, dois, três E a gente toma a capital do nosso inimigo aqui de Shu Beleza? Fui!